olá toque gatas do meu canal o vídeo de hoje vai ser sobre como faço as unhas em casa sim gente vou começar removendo o esmalte do pé que já está aqui faz um século eu coloco e não tiro nunca mais vou tirar só quando me der vontade enfim o máximo que eu faço eu vou cortando as unhas né e vou deixando a hora que me der na telha eu vou e tiro o esmalte quem nunca né gente vou usar esse esmalte no pé da Impala se eu não me engano acho que a Impala tava meio apagado vou usar esses dois aqui da Risqué com brilhozinho E aí E aí e e Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí